Para fechar a edição desta semana do OAB Noir, vem aí o Rodrigo Julião com a palavra do presidente. Olá, novo programa de TV OAB Noir. Mais dinâmico para você acompanhar o que acontece na subsessão de Santos e região. Assuntos relevantes para a advocacia, para o país e também para a sociedade. Tudo que acontece, vai acontecer ou aconteceu de importante na OAB Santos. Assistam, participem. E também nosso novo aplicativo. Rapidez nas informações necessárias para prerrogativas, ouvidoria, planos de saúde, cursos e eventos. Agora, inclusive com pagamentos online. É a ordem fazendo o seu papel, valorizando o advogado, a advogada e toda a sociedade santista.